Nossa terceira aula de entalhe pessoal, eu peguei um sarrafo, qualquer pedaço de madeira comprido, eu achei mais ou menos 10 centímetros, fiz o risco, o X, para acharmos o centro, deixei aquela marcação de 2, 3 milímetros em volta dele, já arriscado, qualquer pedaço de madeira velho, que a gente possa praticar, vamos continuar com pinos hoje, porque são restos de madeira e são apenas para nós praticarmos, primeiro passo, nós vamos colocar dois pregos aqui, dois pregos na outra ponta, para fixá-la na bancada, naturalmente as coisas começarão a ser, se encrencar um pouco mais aqui para frente, naquela linha que eu risquei, nas laterais, eu vou passar o serrote, até a marcação dos 3 milímetros, nessa linha e nessa linha, apenas para dividirmos a madeira, preguei dois pregos aqui e aqui, dois pregos para o outro lado, é que ela fique fixa na bancada, e possamos trabalhar com ela fixada, você se lembra da aula que fizemos a cava para substituirmos a broca de 25 milímetros, ela foi cavada com formão redondo para dentro da madeira, hoje nós faremos o contrário, nós vamos cavar em volta do redondo, nós faremos um redondo, um círculo no centro e cavaremos em volta, em vez de fazermos um aprofundamento circular na madeira, fabricando assim uma cava, nós cavaremos em volta e deixaremos o círculo em relevo, você sabe como riscar no esquadro, você sabe como achar o centro com o X, agora vamos pegar algo redondo, eu peguei um copo de plástico, a parte menor, pode ser uma moeda, pode ser uma xícara de café, um círculo pequeno, vamos posicionar o máximo possível no centro, e vamos riscar essa circunferência com lápis, ok, riscado, nós vamos formar a parede em volta, lembre-se, esse círculo ficará em relevo, ele ficará para fora, não para dentro como foi na aula 1, o que será removido será em volta, então vamos marcar, como você já aprendeu, mesmo sendo uma circunferência, é uma parede, então usaremos o lado reto do formão, encostado na parede, o lado chanfrado para fora, na parte que será removida, formar o fino, porque é a circunferência, nós não podemos usar o grosso, se usássemos um formão maior, nosso círculo ficará torto, com marcações retas, quanto maior, pior será a nossa marcação, formão em 90 graus em relação a madeira, posição vertical, e vamos aprofundando, 1, 2, 3 milímetros, sempre rente a nossa linha, se você quiser segurar pela lâmina, você deixa sempre um espaço de 2, 3 centímetros, longe da sua mão, da ponta em relação aos seus dedos, é questão de hábito, eu gosto de segurar assim para dar mais firmeza, você pode segurar no cabo, isso é apenas hábito, vamos contornar a peça inteira, se você tiver medo de errar, jogue 1 ou 2 milímetros para fora do círculo, da marcação, depois você vem acertando isso, ou com a grosa, ou com o próprio formão, é melhor deixar mais do que menos, o mais você tem como resolver, o menos você não tem como voltar atrás, bom, já está, marcado a nossa circunferência, agora começa a remoção, do risco para cá, do risco para cá, começamos pelas quinas, por isso que eu já cortei com o serrote aqui, até a marca de 2 milímetros, 3 milímetros, sem virar como um guia, essa parte já é menor, já não posso mais usar o formão grande, já opto para o formão médio, para não correr risco de estragar a peça central, nem a lateral, na lateral, na circunferência, eu já começo a bater mais devagar, eu já não posso abusar aqui, entre o círculo, e a nossa parte lateral, o formão médio, batendo devagar, o entalho exige um certo esforço, e eu estou batendo mais rápido, por ser aula, mas você vai no seu tempo, vai devagar, vai sem pressa, para que você sinta o formão, e sinta a peça, em volta da peça, quando eu contorno, eu bato com mais suavidade, em volta da peça, ou quando eu estou chegando perto das marcações, eu também diminuo a batida, essas áreas livres, você pode bater sem medo, sempre observando as laterais, a marcação que você fez, o limite, partes que podem encostar nos limites, ou no limite da circunferência, você vai devagar, esse lado praticamente chegou, esse lado falta menos de um milímetro, vou tirar essa barriga, e agora vamos apenas fazendo os acertos finais, e agora vamos apenas fazendo os acertos finais, essas partes que se levaram, usamos aquela regra da paredes, podemos ir cortando elas, com ele de pé, levemente, nós vamos partindo, esse excesso, e ele vai sendo removido, usamos ele como faca, agora, você vem escariando, esse excesso, agora podemos até acertá-lo, manualmente, com o formão médio, é possível que a gente vá dando o acabamento, segura no cabo, segura com a segunda mão, entra a sua mão no final do cabo, ou perto da lâmina, e vem forçando ele, só que sem deixar ele escapar, como se fosse uma espátula, você vai achando a sua posição da mão, sem remoção, você inclina ele, joga o chanfro para baixo, aqui não tire além do que você precisa, vai mudando de formão, toda vez que você precisar, você vai sentir necessidade de um formão maior, de um formão menor, aqui eu só estou nivelando as barrigas, praticamente feito, só esses pequenos detalhes de farpa, que ficaram, esse acabamento, que nós daremos agora, ele pode ser feito agora, com a grosa, totalmente reta, vamos supor que se fosse uma grosa, nós vamos passá-la, de leve aqui, nós vamos igualar, muito levemente, lixar, lixaríamos em cima, arredondaríamos com ela, acertaríamos essas farpas que ficam, e a peça estaria, praticamente pronta, bom, esse foi o nosso exercício de hoje, essas três últimas aulas, te capacitam, ao uso, à força, à batida, ao controle da batida, do formão com macete, a nossa quarta aula, já será um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, se você fez, praticou, esses três exercícios últimos, você já se habilita, para a quarta aula, porque o entalhe, é prática, o entalhe, é insistência e prática, quanto mais você praticar, mais você ganhará, o controle das mãos, o controle da batida, o uso do formão, o tipo de formão que você vai usar, o tamanho que você vai usar, como eu disse, cada tamanho de formão, para uma determinada situação, um formão pequeno, eu uso nos espaços pequenos, não posso passar um grande, que eu poderia comer demais aqui, o formão grande, é quando eu já quero remover, quantidades maiores de madeira, isso você vai adaptando, ao uso, e vai aprendendo, e sentindo, qual técnica deve usar, bom pessoal, semana que vem, é dica rápida, nove, na outra quarta-feira, a nossa quarta aula de entalhe, até lá.